Você já ouviu falar na Primavera dos Museus? É uma semana de muitas atividades e portas abertas em centenas de museus pelo país. Uma semana inteira de atividades em várias instituições espalhadas por 324 municípios de todo o país. Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades com o maior número de opções. O tema deste ano é Independências e Museus, Outros 200, Outras Histórias. Nós temos museus de todas as naturezas, tem museus de história e belas artes, como se sabe, mas tem museu de línguas, museu de ciência e tecnologia, museu de zoologia, museu de botânica. E o tema tem que ser abrangente, tem visitas guiadas, visitas mediadas, debates, tem até shows teatrais, música, performance, tem de tudo. Tchau. Tchau.